Eu tive a honra de fazer uma visita na obra da Estrada de Nova Madrona, estive lá com a nossa secretária de obras, Débora Guimarães, nosso vereador, Tiago Durães, e também o vereador Ailton Santiago, onde eu tive a honra de presenciar lá de perto a obra que está sempre feita pelos nossos próprios funcionários da Prefeitura Municipal, os motoristas, os operadores. E diga-se de passagem, está ficando uma obra de excelente qualidade, estamos lá fazendo a terraplanagem para que nós possamos, sim, depois fazer a capa asfáltica. Quero aqui pedir um pouco de paciência aos moradores da Nova Madrona, que toda obra traz um pouco de transtorno, mas com fé em Deus, em breve, iremos cumprir o nosso compromisso com vocês. Então nós fizemos a primeira etapa, o ano passado, que ficou de excelente qualidade, agora estamos fazendo a segunda etapa, compromisso feito, compromisso cumprido com o povo de Madrona, e com fé em Deus, iremos inaugurar em breve essa obra juntamente com todos vocês. Um grande abraço aos amigos e amigas da Nova Madrona e toda a região que faz uso dessa estrada. Legenda Adriana Zanotto